Oi turminha, nós temos um convidado especial, o Matheus. Oi Matheus. Oi. Tá feliz filho? Tá nervosinho um pouco? Então dá um sorrisão. Isso. Matheus, pega aqui ó, pros pais, pras crianças verem o que que a gente usou? Vai lá na tua posição e mostra pra gente. É uma fita, a profe usou uma fita adesiva como alternativa pra quem não tiver giz, tá bom? Ou quem não tem um lugar pra riscar o giz, tem a opção de fazer com a fita, tá bom? Matheus, pode deixar a fita em cima da cadeira. Vai ser uma amarelinha diferente, uma amarelinha da sequência numérica. Nós vamos brincar aprendendo, que é o jeito mais legal sempre, tá bom Matheus? Presta atenção então. Vocês viram que a profe desenhou no chão um quadro com outros, com nove quadrinhos dentro. Separei um quadro grande em nove partes e eu coloquei aleatoriamente os números. Isso quer dizer que os números estão fora da ordem, fora da sequência, mas são os números de um a nove. Vamos contar Matheus? Conta então. Um, dois, três, quatro, cinco, que mais? Seis, sete, o que mais? Oito, nove. O último nove. Vocês viram que o Matheus fez a amarelinha seguindo a sequência? É isso que nós vamos fazer. O Matheus vai pegar, pega aqui ó filho, por favor, aqui em cima dessa cadeira. O Matheus vai pegar o disquinho que ele vai jogar. Então, tem um desafio. Além de cumprir a sequência na ordem certa, tem que tentar acertar o que você vai usar. Pode ser um bichinho de pelúcia, pode ser um dadinho, que você combinar que você vai jogar, mas na ordem, tá bom Matheus? Então, tem que jogar na ordem certa e pular. Nós vamos começar usando os dois pés. Depois você pode fazer usando um pé, só que vai ficar muito mais radical. Vai lá então. É melhor tu jogar filho com ele já deitado, porque senão ele vai rodar. Eu acho que o melhor... Não, assim não Matheus. Isso. E tenta de novo, tem que acertar lá no um. O melhor é jogar tipo uma pelúcia pequenininha. Isso. Agora vai. Um. E fala a sequência. Um. Não, esse tu não precisa jogar agora. É só ir fazer a sequência. Dois. Isso. Ah, tá. Tu vai jogando sim, filho. Tá certo. Tu fez certo. Vai ali no dois. Já tinha acertado, né? Joga lá no três. Então, vamos de novo. Muito bem. Agora. Muito bem. Fala qual? Depois do quatro. Cinco. Cinco. Seis. Aham. De novo. Depois do seis. Cinco. Ah, não pode usar a mão, tá, moça? Tem que ter equilíbrio com o corpo. Oito. E depois do oito? Nove. Nove. Muito bem. E aí, turminha, pode recolher, filho. Aí, você pode tentar fazer com um pezinho só, que fica mais radical ainda. Tá bom? Vai tentar com um pé só, Matheus? Hum. Então, tá. Vou mostrar um pouquinho. Um. Ah, esse exige muito equilíbrio. Dois. Muito bem. Pode ir lá, tudo bem. Três. Chegou, né? O importante é chegar. Quatro. E assim por diante, tá bom? Tu vai terminando aí, que a mãe vai terminar aqui e as crianças vão fazer lá nas suas casas. Podem gravar o vídeo, mandar pra prof. Pode mandar pra prof de educação física, que é uma atividade que ela sugeriu pra gente. Acho que ela vai ficar bem contente de ver como que vocês estão se saindo bem. Tchau. Tchau.